Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Nesse vídeo eu quero falar com você que busca oportunidade de negócios e que tem potencial de investir em novos negócios. Vamos lá, a ideia é simples. Esse vídeo é direcionado para pessoas que eu já conheço, que eu já tenho feito um trabalho de mentoria em algum nível ou parcerias de negócios. Aqui do lado vocês podem ver a Elementa SBAP e o Instituto Êxito. Eu gravei um curso de empreendedorismo digital para o Instituto Êxito esse ano e eu tive o patrocínio da Goderi. Então a Goderi fez um patrocínio pontual para eu gravar esse curso de empreendedorismo digital. Então eu quero falar com vocês sobre aqui alguns projetos, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, mas antes disso eu vou compartilhar aqui alguns fundos de tela. Lembrando, por exemplo, que o Prezi é uma ferramenta fenomenal para fazer apresentações. Eu já ministrei cursos de Prezi em vários lugares do Brasil e aqui na foto vocês podem ver aqui com o Peter Arvai no encontro que teve do Prezi no Brasil. Então eu tenho uma forte facilidade aí na área de apresentações. Tem um projeto que eu acredito que é de mentoria. Hoje a mentoria está sendo muito buscada, eu acredito muito no coletivo e o objetivo desse vídeo é a gente pensar juntos um coletivo de investimento para projetos pontuais de uma forma muito organizada aqui. São todas pessoas que eu conheço, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E lembrando que eu trabalho com a área de apresentações há mais de 2013, foi quando eu lancei esse projeto chamado Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Lá em 2013, quando eu comecei com esse projeto, com o sonho de criar uma rede de profissionais de apresentações de alto impacto. Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para compartilhar. Lembrando que uma das minhas motivações é o conceito desse livro, que é o livro do Frederic Lalux, Reinventando as Organizações, que ele explica como criar organizações baseadas em autogestão, integralidade e propósito evolucionário. Inclusive dia 10 de novembro vai ter o Festival Tio Brasil. Mas vamos lá, deixa eu trocar aqui o fundo e voltar para a Elementa e fazer aqui o compartilhamento das ideias que eu tenho para vocês. Então vamos lá, aqui só um segundinho. Bora lá. Aliás, eu vou deixar aqui o origami, vou deixar aqui o ikigai. Muito bom. Deixa eu compartilhar agora a ideia para você que pode e gostaria de investir em projetos. Então a história é bem simples aqui. Organizei um painel no Miro e coloquei aqui três meses, novembro, dezembro e janeiro. Minha meta é R$10 mil cada mês. Desses R$10 mil eu me comprometo a 50% eu realocar ou para equipe, para time, para alocar pessoas, recursos ou para alocar também investimento em tráfego em mídia. Então de R$10 mil, R$5 mil é para o Márcio Okabe, R$5 mil é para alocar. E desses R$5 mil que é para o Márcio Okabe, eu me comprometo a trazer aqui mentoria, lives, vídeos e apresentações para quem topar entrar nesse investimento. Lembrando que eu quero trazer aqui de novo o foco no Márcio Okabe, no meu trabalho de mentoria e trazendo aqui alguns projetos que alguns de vocês já conhecem, origami.club, mas talvez não conheçam a Escola de Makers e o jornadaikigai.com também, que já foi muito legal esse projeto. O Elementa, que é um coletivo de empreendedorismo digital, a SBAP, que eu já falei anteriormente, de apresentações. Tem dois projetos que a gente tem investido aí, são domínios que custaram um investimento relativamente alto, o networking foi R$8 mil, e o freelancers acho que acima de quase R$5 mil, a gente está pagando parcelado. O próprio nome diz freelancers.club, pode ser um, pode ser, não, será um marketplace mundial de freelancers, e o networking.club, também um domínio praticamente se auto explica, a gente trabalhar com grupos de networking, não só no Brasil, mas no mundo. E, logicamente, a mentoria também. Então, aqui algumas pessoas que eu estou convidando para pensar juntos, o Yuri. O Yuri é meu cliente de mentoria com Reinova Solar, a gente inclusive esteve, foi muito bacana, ele deu de presente para Forteleve Solar uma oficina de origami, e a gente esteve presente nesse evento. Ele também é fundador da Nexo Bank, que é uma fintech de microcrédito na região norte. Tem o Fernando Sarian, que é especialista em academia do perito, fez lançamentos de sucesso, e ele faz parte do grupo de mentoria 10x, do Piero Tabolazzi. O Eros Araújo, que é um grande amigo, se tornou um grande amigo, tem um projeto, ele está firme, forte, consistente com projetos de saúde integral, é o meu principal mentorado hoje. Adélia Glicério também, que tem um projeto de transformação ou transmutação financeira. Também estou ajudando ela na mentoria de mindset digital, ajudando a formar o time. Aqui tem uma conversa com o Ricardo Ono, o Tiago, a Luciana Giron, também fazem parte do grupo da mentoria 10x. Ali o Tiago, o Tiago não, o Ricardo Ono, com pets chonados, que é plataforma de pets, de produtos para petshops. A Luciana tem a parte de contabilidade e o Tiago tem a Top Colors. Então aqui estou mostrando todo mundo, inclusive o James Maxill, que talvez se ele quiser ser investidor será ótimo, mas ele é um dos maiores experts em storytelling no mundo. Então a ideia é simples, eu vou arrecadar essa verba, cada um vai definir um valor, logicamente vão chutar que cinco investam R$ 2.000, então vai dar R$ 2.000 para cada um, mas naturalmente alguns podem investir mais, outros menos. De acordo com a proporção, a gente vai negociar naturalmente a proporção da minha dedicação também. E ao final de três meses, aqui que é a parte interessante. Aliás, se você não está nessa lista, mas se sentir investidor e quiser participar, por favor, entre em contato comigo. Aqui, a opção 1, a pessoa recebe de volta o dinheiro, vamos supor que ela investiu R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 6.000. Então ela pode receber de volta sem a participação nos projetos. Agora, lógico, ela faz o que eu chamo de economia do presente. Ela vai receber aqui mentoria, lives e vídeos. Então, desses R$ 6.000, vamos supor que ela entrou com R$ 6.000. Ela vai dizer assim, olha, desses R$ 6.000, pelas mentorias, lives, pela atenção que eu recebi nos meus projetos, eu não gostaria de receber os R$ 6.000, eu prefiro receber os R$ 3.000 de volta. Ou seja, eu prefiro não receber nada, porque realmente foi muito boa a minha participação. Nesse caso, ele vai decidir. Então, basicamente assim, se ele não receber nada, não viu nenhum valor na mentoria, ele recebe 100% do valor, mas não participa dos projetos. Opção 2, ele pode escolher participar de um dos projetos. Quando eu digo participar, é ser sócio, fazer parte do time. Por exemplo, do Freelances Club, do Network, Mentoria Club, da Elemento, da Sociedade Brasileira de Apresentações, ou do Origami.club, que agora está pegando velocidade. Então, a ideia de fazer isso em conjunto é porque a gente não sabe que será daqui a três meses, mas o que eu sei é que a gente precisa aproveitar essa transição de ano e entrar com novos projetos. E aí a gente combina, naturalmente cada um vai ter um combinado, e a gente vai ter uma conversa no coletivo também, para a gente fazer negócios juntos. Então, essa é a intenção. Aqui eu vou colocar alguns sites, só para vocês terem a visão, o Elementa, está ficando muito bacana esse coletivo digital. Tem aqui o Freelances.club, que também tem um potencial muito grande de conectar freelancers ao redor do mundo. Aqui o da Reinova. É só para trazer aqui uma lembrança do Yuri, que ele me levou lá no evento da Energia Solar. E só esse evento de Energia Solar, eu fiz aqui um vídeo passeando em todo o evento. Então, só essa área merece uma atenção especial. Porque se a gente criar uma unidade de negócios para atender no marketing digital, nas apresentações e outros negócios, só essa área já seria uma unidade lucrativa. Então, aqui eu passei no evento inteiro, mostrando o evento. A SBAP é um canal com mais de 7 mil inscritos. Então, é um canal que eu praticamente coloco todo o conteúdo e já tem aqui mais de 2 milhões e 400 mil visualizações. Então, é um canal que já tem bastante conteúdo interessante. O próprio site da SBAP, aqui eu fiz a pesquisa de imagens, tem muito conteúdo no site. Então, já é um site consolidado, assim, com bastante conteúdo. Então, a SBAP é uma área de apresentações muito forte. E trazendo aqui o James Maxill, o Maxill Studio, só para vocês conhecerem aí o porte, o que o James tem de inspiração. E aqui o James Maxill, também coloquei aqui uma área de storytelling. Uma curiosidade é que eu fiz o curso do James Maxill na Expo Premium Palestrantes em 2014. Mas isso é uma outra história. Então, fica esse convite. A ideia é trazer essas ideias de investimento. E para quem for da Elementa, a ideia, logicamente, é que a gente vai ter essa verba para reinvestir, para investir no coletivo. Então, pessoal, fica esse convite. Vou colocar de volta um fundo aqui para finalizar. Lembrando que tudo isso que eu faço são empresas que não seguem o modelo tradicional. A ideia é a gente criar redes. Então, acredito muito nesse modelo aqui do coletivo. E eu sigo, eu vou criar projetos que sigam os princípios das organizações TIL, que são as organizações que, segundo o Frederic Lallux, vão trabalhar. São as organizações que vão ter escala, que vão crescer nesse novo mundo que a gente vê do futuro das organizações. Então, é isso aí. Se você gostou, entre em contato. Se você faz parte dos convidados, entre em contato também. Obrigado. e seguimos em frente, reinventando as organizações e os investimentos também. Valeu.